E o quarto até já pagava Eu vim Entre coitazinho aqui Ai, tô cego Cadê o nome? Você já juntou coitando Acho que não voltou Por que o quarto é livre? Ai, mas eu não sei Tá, porque eu tô jogando aranha Não tô procurando Ai, tudo bem Pelo menos voltou Deve saber se eu vi Minha mensagem Ele trabalhou duas semanas E essa semana Não foi chuvar É coisa O cara tá até rebocando Meu Deus, gente Meu Deus Gente Já deu chuvar Não sei se passou minhas malas Lá no quarto não dá Não dá Não dá Não deu jeito É, tá É É Eu conheci na arte pessoal Cheguei lá Tava os produtos Tudo caiu pro chão Pedido Os produtos não quebraram e o vidro não caiu Tá Que saco Aí Uhum Prima Você agasta aquele negócio Desganchinho Ui, Turzinho, esse amarelinho aqui Te peguei Te peguei Ah não Eu não quero pegar essa moça Desculpa Tá amarelinho Porque essa moça aqui Tu sai daqui Tem que ir Tem que ir Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tem dois minutos Vamos pegar Entra nesse carro vermelho Entra gente Entra Entra Eu vou pegar o Heitorzinho aqui Vem Heitorzinho 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 Não Tá aqui Sim Saiu dali Eu sou o marino Tu tá aí atrás Uhum Ele tá na frente Não Ai, que difícil Tá, a gente tem que comprar uma casa de tre... Ah Vamos morar tudo junto É Vamos Vamos ver se... Ah, tenho sorte Ui Você saiu? É É Agora tu vai esperar aí Eu? Não Cara Ó Levanta também Não Não Ele vai ficar aqui Em Heitor Eu acho que ele vai botar o carro Porque Ah Sabe muito Eu não tenho esse carro Pera aí Aquele Vip, cara Eu vou ver Pera aí Eu vou ver o Heitorzinho falando Oxi Não Não pareceu Tá muito estranho, né? Será que é uma anomalia o Heitorzinho? Porque não apareceu nada Gente, entra 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 O Heitor O Heitorzinho? Uhum Eu vou pegar... Entra, Mariana Eu vou pegar o Heitorzinho no colo Ah, não Ele vai botar um carro Não Ele vai botar um carro Final... Hã? Ah Finalmente Ele bota um carro É Essa é a segunda... Essa é a segunda vez que o... O Heitorzinho tá gravando com a gente Mais dois... Levanta, né? Fica mais alto, né? Prima Não A pessoa tirou... O Heitorzinho Tu é maior Então vai lá... Eu vou pegar o Heitorzinho Pra ele ir lá na... Na... Ele comprou já Porque você é a nossa filha Ele é o tio e tu é o pai Não, eu sou o pai Tchau, gente Eeeeeee Vou lá para o... Porque você ainda mora na minha casa? Vou ter que chamar o Heitorzinho pra cá, né? O Heitorzinho Ah Fui lá Pera aí Pera aí Eu vou pegar um carro Ai, vamos A gente vai voltar tarde Tira a tua casa Tá Eu vou aí sim Não, eu tô indo aí Ele tá me seguindo, tá me seguindo Tu comprou essa casa aí Não bane ele, é um amarelinho Chegamos Vem, Edsoninho Tu não vai banir ele? Porque ele é a nossa tropa e torceu de lá Eu não quero ir recorrendo Não, o que? Cara de raiva é essa Muda que come que ele não vai sair Oi, gente Fiquei muito tempo parado Tá, já é 6h42 Eu pari 6h30 Porque eu tava comendo torrado Era só isso É Tava lá na casa da minha prima, gente Aham Sim Daí Cheguei em casa Já achei Ah não, ele saiu do jogo Eu vou esperar ele me convidar Não, cadê a casa dele É, cadê a casa dele? Ué, eu acho que ele saiu do jogo Também saiu do jogo Gente, eu acho que eu vou postar 7h Porque Pois é, né Eu fiquei muito tempo Desculpa, né Vou postar lá 7h30 Mas Tu já viu que horário, né Tá vendo aí Não quero a nova clara de novo É É É Tá, gente Se eles saíram Saíram Acho que essa parte A gente não Acho que agora A gente não precisa deles E depois Quando sair desse jogo A gente não vai felizizar O vídeo Cadê o meu clone? A gente tem que ter que clicar aqui E é onde tá Gente, tá muito bugado Tá muito bugado Tá muito bugado Tá muito bugado Sabia que eu vou desconectado Eu percebi que agora Eu parei de gravar, né Mas Ainda não Agora O próximo vídeo Segunda-feira Vai ter uma caixa de som Eu acho, né Tamanho Tá, tá Me segue Não Isso é um tamanho De 20, né Meu Deus A gente A gente tem que esperar lá Oh Fala da filha Os dois Eles são fake Que Vamos ver Não É Cadê os outros? Ah Pô, não Peraí Eles vão me seguir na filha Uma filha? Não 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 É E Vamos de novo Caminhar de novo Pula Por que o outro Não pulou, hein Eu tô entendendo isso Eles não saem do ciclo Eles tão indo muito devagar Melhor Melhorar Felicidade Vou comprar 25 Porque eles tão indo muito rápido Eles tão muito lento Agora sim, né Saiu do ciclo Chegamos no ciclo Tá quase É, já vamos chegando no ciclo E eles tão indo mais rápido Pelo menos, né É, linha de clones Vocês É, você tava demorando Te dê um TP pra mim Eu vou aprender Não Fora da linha De novo Abriu Agora eles tem que me seguir aqui Bula Se eu pular Eles vão pular Oxi Tem um que não pulou Ah não Ele pegou pra mim Mais um Não Os cara É lento Demais Tu vai Vem comigo Vem 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 Bim, 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 bim... Bim, 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 bim... Bim, 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 bim... Bim, bim... Ai! Ô, você só ri na minha cara. Isso não pode que você chegue. e se eles são verdades eles vão saber comigo se eles fossem fake agora eu vou saber esses três tá eles são reais a gente porque é todo meus clones estão espalhado para todo lado linha de clones linha de clones um boi boi qual é o heitor verdadeiro boi vai 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 no lixo da mamãe sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui eles são burros meus clones porque tem um aqui no meio do nada e os outros estão lá é só muito demorado oi e eu não vou passar aqui tá eu vou fingir oi 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 veio comigo vocês estão demorando demais tá linha de clones e aí é pelo por que os outros estão indo no lugar errado aí qual é o heitor verdadeiro oi 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 gente estão espalhado pai eu o que tá espalhado é o fake gente tu não viu um heitor ali e eu sei que eles são fakes porque porque alguns não consegue pular um pacor de vermelho eu consigo mas eu não tô conseguindo porque ele não tá pô ele não tá me deixando pular e porque tá querendo uma boboleta aqui hein a boleta vou bater em você eu acho que eles quer pegar pega pega eu acho que isso eu entendi tá eu vou bater e eles vão me seguir porque ele sabe então é isso aí que que tá um gerando são verdadeiro que é batman 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 pipi pipi ai um sai para fora quem sai bem longe para fora é o zé da de é um queijo e eu sou verdadeiro não sou uma copa de clone quem é o heitor verdadeiro gente tô voando ai ai gente porque meus clones estão ali parado e eu não tô ali tá eu tô aqui gente a cheguei aqui e levanta seus preguiçosos e agora a linha de clone ai 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 verdadeiro sou eu quero ver eu vou mostrar que eu quando alguém pula é o verdadeiro primeiro eu pulei e os outros pularam então quem sabe fazer um mortal gigante eu duvido esses deitores eu tô aí eles morreram é isso que eu entendi e e você é bom vim comigo e já tá na hora para comprar um de 3.000 oi 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 e doi e doi é doi e doi e doi e doi e doi Cadê a minha tela? Eu não tô conseguindo gerar Eu sei gerar, mas tá difícil Eu gostei desse jogo Tchau